Paulo, mais uma grande partida você faz aqui no Campeonato Municipal de Serra do Mel Dessa vez salvou o time até de uma derrota, já que o time ficou com a menos Paulo, fala sobre esse jogo e se vocês acreditam na classificação para as quartas de final do Municipal Nós viemos jogar hoje, que era um jogo muito difícil, que a Mato Grosso teve que ir para cima Eles atacaram muito, mas nós soubemos jogar e graças a Deus conseguiu um empate É isso aí galerinha, Paulo que fez hoje um grande jogo, fez uma partida exemplar E Paulo, você que é um grande goleiro desde os anos 90, agora em 2021 ainda consegue fazer diferença nos gramados de Serra do Mel Tranquilo, graças a Deus, é que eu me cuido, né? E se Deus quiser, vamos com a classificação, para nós irmos para o Mata Mata